Mentaliza esse ser amado. Quais os pensamentos e intenções dele com relação a você? Vamos saber agora juntos? Respira fundo, se concentra, meu amigo e meu amigo. O tarot te revela quais os pensamentos e intenções dessa pessoa que você está trazendo à sua mente. Nossa, ele se vê, ó, eu vou dizer como ele se vê, né, o pensamento como se fosse um salvador pra você. Como se fosse, ele se sente enobrecido de poder salvar, de poder, né, tirar essa formosa, bela mulher, bela princesa dos braços da teia, da aranha. Ele se vê como se estivesse salvando você de algo. Talvez um pouco, né, vaidoso demais? Sim, mas pensar não paga pedágio. Ele se sente, né, olhando em miúdos, né, trocando em miúdos, ele se vê ali como alguém bem importante e que pode ganhar um espaço importante também na sua vida. Mas ele vem nesse sentido de, eu preciso defender, eu preciso proteger, eu preciso tirar ela, né? Ó, o rei que realiza, que faz, que traz o melhor, o único que merece e tem a honra e a dignidade de ser amado. É, o sonho é dele, né? Ele não paga pedágio, ele pode se sentir assim, qual é o problema, né? Não há problemas, mas a intenção é nobre, a intenção é boa, tá bom? Então, vamos lá.